A instabilidade da fortuna, os enganos suaves de amor cego, suaves se duraram longamente, direi por dar à vida algum sossego. Que, pois, a grave pena me importuna, importune meu canto a toda a gente. E se o passado bem, com o mal presente, me endurece a voz no peito frio, o grande desvario dará de minha pena sinal certo, que um erro em tantos erros é conserto. E, pois, nesta verdade me confio, se a verdade se achar no mal que digo, saiba o mundo de amor o desconcerto, que já com a razão se fez amigo, só por não deixar culpa sem castigo. Já amor fez leis sem ter comigo alguma, já se tornou de cego, arrasoado, só por usar comigo sem razões. E se em alguma coisa o tenho errado, conciso, grande dor, não vi nenhuma, nem ele deu sem erros afeições, mas por usar de suas isenções, buscou fingidas causas por matar-me. Que, para derrubar-me no abismo infernal de meu tormento, não foi soberbo nunca o pensamento, nem pretende mais alto a levantar-me daquilo que ele quis. E se ele ordena que eu pague seu ousado atrevimento, saiba que o mesmo amor que me condena me fez cair na culpa e mais na pena. Os olhos que eu adoro, aquele dia que desceram ao baixo pensamento, na alma os aposentei suavemente. E, pretendendo mais, como avarento, o coração lhe dei por iguaria que a meu mandado tinha obediente. Porém, como antecilho foi presente, que entenderam o fim de meu desejo, ou por outro despejo que a língua descobriu por desvario, de sede morto estou, posto num rio, onde de meu serviço o fruto vejo, mas logo se alça-se e acolhe-lo venho, e foge-me à água se beber por fio. Assim que em fome e sede me mantenho, não tem tanta-lo a pena que eu sustenho. Depois que aquela em que a minha alma vive quis alcançar o baixo atrevimento, debaixo deste engano alcancei, a nuvem do contínuo pensamento me afigurou nos braços, e assim a tive, sonhando o que acordado desejei. Porque a meu desejo me gabei de alcançar um bem de tanto preço, além do que padeço, atado em uma roda estou penando que em mil mudanças me anda rodeando, onde se há algum bem subo, logo desço, e assim ganho e perco a confiança, e assim de me fugindo, traz-me ando, e assim me tem atado uma vingança, como Ixião, tão firme na mudança. Quando a vista suave e inumana meu humano desejo de atrevido cometeu, sem saber o que fazia, que de sua beleza foi nascido, o cego moço, que com a seta insana o pecado vingou desta ousadia, e afora este mal que eu merecia, me deu outra maneira de tormento, que nunca o pensamento, que sempre voa de um à outra parte, destas entranhas tristes, não se farte, imaginando-o sobre o famo lento, quanto mais come, mais está crescendo, porque de atormentar-me não se aparte. Assim que para a pena estou vivendo, sou outro novo tício, e não me entendo. De vontades alheias, que roubava e que enganosamente recolhia em meu fingido peito, me mantinha, de maneira o engano lhe fingia, que depois que a meu mando as sujugava, com amor as matava, que eu não tinha, porém logo o castigo que convinha, o vingativo amor me fez sentir, fazendo-me subir ao monte da aspereza, que em vós vejo, com o pesado penedo do desejo, que do cume do bem me vai cair, torno a subi-lo ao desejado assento, torno a cair-me, em balda, enfim, pelejo. Não te espantes, sísifo, deste alento, que às costas o subido sofrimento. Destarte o sumo bem se me oferece ao faminto desejo, porque sinta a perda de perdê-lo mais penosa. Como o avaro a quem o sonho pinta achar tesouro grande, onde enriquece e farta a sua sede cobiçosa, e acordando com fúria pressurosa vai cavar o lugar onde sonhava, mas tudo o que buscava lhe converta em carvão a desventura, ali sua cobiça mais se apura por lhe faltar aquilo que esperava, desta arte amor me faz perder o siso, porque aqueles que estão na noite escura nunca sentirão tanto o triste abiso se ignorarem o bem do paraíso. canção não mais que já não sei o que digo, mas porque a dor me seja menos forte, diga o pregão a causa desta morte. que já não sei o que não sei o que se apura o que se apura Obrigado.